Letra do nome, sobrenome e do apelido da pessoa que vai ter o reviravolta, vai ter sorte nos próximos dias. As letras da pessoa que vai ter essa sorte, vou tirar aqui seis cartinhas. Essas iniciais do nome, sobrenome e do apelido são de pessoas que vão ter o reviravolta, vão ter sorte nos próximos dias aí. Letra G, letra Z, letra K, a letra Y, a letra D e a letra B, do nome, sobrenome ou do apelido. Essas pessoas terão sorte, terão grande reviravolta na vida, daqui a sete dias algo muito bom vai estar acontecendo, tá? Lembrando, é letra do nome, do sobrenome ou do apelido, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. Um beijo a todos e gratidão.